Júnior e Sônia Ribeiro comandavam a festa. O primeiro prêmio foi para Gianni Rappi, pela criação dos cenários da peça Abelardo e Eloisa. O melhor autor do ano foi Gianfrancesco Guarnieri, um Castro Alves pede passagem. Ele recebeu o prêmio das mãos de uma emocionada Natália Timberg. O prêmio de melhor diretor foi para Antunes Filho, pela peça Pergui. Esta mesma peça revelou o melhor ator do ano, Estênio Garcia. Foi a vez de Juca de Oliveira subir ao palco para entregar o prêmio Molière ao colega vencedor. Melhor atriz, Wanda Cosmo, pelo sucesso da peça Assunta de 21. Encerrando a festa no Teatro Municipal, um show da cantora francesa, Mireille Maty. Boa noite, senhoras e senhores. Eu estou muito feliz em estar no Brasil. Vou cantar para vocês minhas canções preferidas. Espero que vocês gostem delas tanto quanto eu gosto. Muito obrigada. Uma história de amor O que cada dia vem para nós O último dia O que podemos dizer amanhã A seu amor E quando é lá Tudo perto de Lui A olhar O que é que podemos dizer amanhã É que podemos dizer amanhã A sua vida Ou me parece amanhã O meu amor sempre parece ser tão curt Você vê, portanto, nós não temos mais muito tempo Não, meu amor, você não precisa, não precisa Não precisa pleurar por mim Não me diga adeus Eu vou fazer meus olhos Vem perto de mim E me pegue em seus braços Restamos juntos Serre-me forte Você vê, parece que minha vida dorme Diz-me, eu te amo Uma história de amor É a canção do oceano Não, meu amor, eu te amo Uma história de amor Não pode realmente morrer em um dia Não resta o coração Não, meu amor, eu te amo Não, meu amor, eu te amo Não, meu amor, eu te amo Não, meu amor, eu te amo